Oi! Oh! Let's go! Aaaaaaah! Peguei você e liguei você e fui saca da pessoa! Fala um pouco do truque com vocês, hoje estamos com o Bomb Square, eu vou jogar com a minha namora Jéssia Santana aqui, do canal Morda Bunda. Se inscrevam no canal dela, é sobre vlogs, ela fala sobre temas variados. Beleza, né? Agora eu vou grudar uma bomba antes de nascer, hein? Vou grudar uma bomba bem aqui, Neila. Deu mesmo. Meu Deus, essa bomba não pode me ajudar, não! Aaaaaah! Anda assim galera, só falta uma bomba, uma onda pra aguentar, viu? Não, só velho, conta bomba aí junto ali. Essa mulher mais fácil segurar, vai, 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 vai... Vai, 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 vai... o mundo vermelho, já nasceu, já nasceu o lugar do cara, ele nasceu com uma bunda que ele nasceu tá muda cara, pega a luva, pega a luva, a mão luva, tô indo, tô indo, isso aqui é seu, você com ele, você e ele, vá, vá Ô caral, eita, você morreu Vai, ó, pish, na cara, vingança, vitória Tá tranquilo, tá favorável, tá tranquilo Você vai pegar essa, ó, venha, você vai pegar essa, ó Vem, ó, ninja, deixa ele levar, não, deixa ele levar, não, ninja aqui, ninja aqui, ninja aqui, ninja aqui Leva, leva, vou levar essa, vou levar essa, vou levar Me protege, irmão, o cara aqui atrás, ó Beleza, deixa o ponto, vou voltar, vou voltar, vou voltar, vou voltar Pega, pega, pega logo aí, pega logo aí, pega logo aí, pega logo aí, na sua frente, vai embora, amor Pega ele, pega, vai embora Pega ele, vai embora, é sério Eu vou levar, vai, então, vou levar Me protege Pera, tá, arrumou a cura, pera Vou fazer o ponto, vc, acabou Beleza, o último mundo, esse é o mais difícil, tá ligado que tem uma bomba agora, né Vou uma bomba aqui, já, bom, então, ó Deixa tudo nesse canto aqui, ó Pega a distância pra jogar, mano Distância Isso, assim Joga, joga, joga Ai, desculpa Joga aqui, joga aqui neles Isso, vai Isso, joga lá Isso, isso Boa, amor Bora jogar aqui agora Deixa eu fazer essas boas, meu, vamos Eu vim aqui Ai, caí em mim, velho Boa, amor Boa Ai Vai derrubar eles, tá bom, pelo menos Isso, isso Vamos tentar acertar ele, joga aqui, joga aqui Isso, amor Ai, eu vou entrar Mata, mata, amor Mata Escolhe, escolhe Escolhe Conseguimos Vamos, vamos, continuar um bomba no amor aqui É toda tira no meu Ok Boa Caralho Joga lá Joga lá Aquela vadia vai subir ali Cachorro, joga aqui, joga aqui, amor Vai Caralho, cachorro, vai passar, cachorra Tô tirando o caralho Olha o cara que me matando, amor Ai, eu não vi não, ele Você matou pelo menos você tá lá em cima Matei aí, eu de baixo, tu foi Vai, esposa, esposa Caralho Meu Deus Meu Deus Eu vi, eu tava vindo na bomba Vai matar, vai matar, vai matar, ele matou Vamos, vamos, vamos Pega o escudo aqui, pega o escudo aqui, amor Rápido, pega o escudo e volta Vamos lá, vamos já Joga a bomba aqui Isso, essa bomba tem que jogar logo, amor Isso pode em você, viu Joga logo Quando ela bate, ela explode Isso, joga aqui, joga aqui Nesse, nesse, nesse coisa aqui Vem aqui É aí, isso, amor Mas tá matando aí, uma Tá matando, vamos Joga aqui Vai, vai Morre, tá viva ainda Eu não vi Vamos jogar a bomba aqui Eu vou morrer Vai voltar, você vai voltar Vamos jogar Pelo menos Vamos jogar aqui nesse quadro Nesse lugar aqui vazio Ah, tô jogando Meu Deus, joguei lá dentro da casa Explode, cara Explode Demora a bexiga pra explodir Aí, vai explodir, vai explodir Vai Boa, vou longe Ele Não dá seis, amor É a última, a gente tem que conseguir agora Eita, cara, é com esses carinhas Ah, meu Deus Cara, vamos Joga a bomba aqui, amor Joga a bomba nesse corredor, então Jogando, jogando Jogando Tem que matar, tem que matar esses caras Esses caras são osso Joga Joga Tema Tema no nome do Senhor Tema 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 Mãe, essa parte daqui vai ser a mesma coisa Eu vou ferro de cima Eu vou ferro de baixo Só de ponto Ah, não Não É diferente de você só essa, amor Vai vir um carinha louco aí Contando números Tem que correr dele Corre dele, corre dele Corre Você pegou também a parada da mulher Vai iniciar, não Vai, não Viu Não pega essa caixa do mundo, não 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 pega Vai, não Vai vai perder de mim agora Passar dessa fase, você votar Quando vim esse carinha agora Louco Você tem que correr dele Tem que correr dele Carre Ai, não, vou pegar a parada também Carre Vai, vai, vai Vai Vai, vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai matar, vai Vai matar você agora Você vai votar beleza beleza não pega a caixa do louco da loucura e fugir esses carinhas então já não saiu mas o de baixo do barco se faz uma bomba aqui em cima é mata ele a caixinha a caixinha a caixinha que não passa nela meu deus agora duas caramba vai matar a 313 vamos lá não é bom então não é bom então eu não sou eu não tô vendo o estado de eu não quero que vai da bomba dele se vai da bomba dele eu vou matar daqui a pouco ele aí mata ele mata ele o cara corre nossa tá com luvas tá com luvas vai 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 o meu deus não sei o cristão do ai ou bexiga o velho aqui em cima também é isso boa aí aí eu vou pegar a parada de um dia que eu escolhi não escolhi e tacar bata aqui bom galera esse foi o vídeo para você gostaram se você gostou deixe gostei aqui embaixo compartilhar mostram esse vídeo bastante canal crescer se inscreva no canal mudar de bunda está aqui na descrição o primeiro link da inscrição é o canal dela você vai poder conferir logo o blog bacana chocante é emocionante isso ainda é bom eu sou em você que me assiste pelo celular gostou do meu conteúdo faz uma razão pra mim por favor clique em inscrever-se logo após se inscrever-se clica nesse ícone do sino para receber todas as minhas notificações isso é muito importante você fez uma grande diferença no canal muito obrigado um beijo um abraço fique com deus valeu